Iracema, José de Alencar, Introdução A Terra Natal, um filho ausente, Prólogo Meu amigo, este livro o vai naturalmente encontrar em seu pitoresco sítio da Várzia, no doce lar, a que povoa a numerosa prole, alegria e esperança do casal. Imagino que é a hora mais ardente da cesta. O sol apino dardeja raios de fogo sobre as areias natais, as aves emudecem, as plantas languem. A natureza sofre a influência da poderosa irradiação tropical, que produz o diamante e o gênio, as duas mais sublimes expressões do poder criador. Os meninos brincam na sombra do outão, com pequenos ossos de recés, que figuram a boiada. Era assim que eu brincava, há quantos anos, em outro sítio, não muito distante do seu. A dona da casa, terna e incansável, manda abrir o coco verde, ou prepara o saboroso creme do Buriti para refrigerar o esposo, que pouco a recolheu de sua excursão pelo sítio, e agora repousa embalando-se na macia e cômoda rede. Abra então este livrinho, que lhe chega da corte imprevisto. Percorra suas páginas para desenfastear o espírito das coisas graves que o trazem ocupado. Talvez me desvaneça amor do ninho, ou se iludam as reminiscências da infância avivadas recentemente. Se não, creio que, ao abrir o pequeno volume, sentirá uma onda do mesmo aroma silvestre e bravio que lhe vem da várzea. Derrama-ó, a brisa que perpassou os espatos da carnaúba e a ramagem das arueiras em flor. Essa onda é a inspiração da pátria que volve a ela, agora e sempre, como volve de contínuo o olhar do infante para o materno semblante que lhe sorri. O livro é cearense. Foi imaginado aí, na limpidez desse céu de cristalino azul, e depois vazado no coração cheio das recordações vivates de uma imaginação virgem. Escrevi-o para ser lido lá, na varanda da casa rústica ou na fresca sombra do pomar, ao doce embalo da rede, entre os murmures do vento que crepita na areia, ou farfalha nas palmas dos coqueiros. Para lá, pois, que é o berço seu, o envio. Mas assim mandado por um filho ausente, para muitos estranho, esquecido talvez dos poucos amigos, e só lembrado pela incessante desafeição, qual sorte será do livro? Que lhe falte hospitalidade, não há temer. As horas de nossos campos parecem tão impregnadas dessa virtude primitiva, que quantas raças habitem aí a inspiram com o hálito vital. Receio sim que seja recebido como estrangeiro e hóspede na terra dos meus. Se, porém, ao abordar as plagas do Mocoripe, for acolhido pelo bom cearense, prezado de seus irmãos ainda mais na adversidade do que nos tempos prósperos, estou certo que o filho de minha alma achará na terra de seu pai a intimidade e conchego da família. O nome de outros filhos enobrece nossa província na política e na ciência, entre eles o meu, hoje apagado, quando o trazia brilhantemente aquele que primeiro o criou. Neste momento mesmo, a espada heróica de muito, bravo cearense vai ceifando no campo da batalha a ampla messe de glória. Quem não pode ilustrar a terra natal canta as lendas suas, sem metro, na rude toada de seus antigos filhos. Acolha, pois, a primeira mostra e ofereça a nossos patrícios a quem é dedicada. Este pedido foi um dos motivos de lhe endereçar o livro, o outro lhe direi depois que o tenha lido. Muita coisa me ocorre dizer sobre o assunto, que talvez deverá antecipar a leitura da obra, para prevenir a surpresa de alguns e responder às observações ou reparos de outros. Mas sempre fui avesso aos prólogos, em meu conceito eles fazem a obra o mesmo que o pássaro a fruta antes de colhida, roubam as primícias do sabor literário. Por isso me reservo para depois. Na última página me encontrará de novo, então conversaremos a gosto, em mais liberdade do que teríamos neste pórtico do livro, onde as etiquetas mandam receber o público com a gravidade e reverência dévidas a tão alto Senhor. Rio de Janeiro, maio de 1865 José de Alencar Capítulo 1 Verdes mares Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as elvas braias ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco avetureiro manso resvale a flor das águas. Onde vai a afolta jangada, que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral a grande vela? Onde vai como branca alcione buscando o rochê do pátrio nas solidões do oceano? Três enos respiram sobre o frágil lenho que vai cingrando o veloce, mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tês branca não cora o sangue americano, uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas, e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante, que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema O moço guerreiro, encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra, a espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o geral, onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Nesse momento o lábio arranca de alma um agro sorriso, que deixara ele na terra do exílio. Uma história que me contaram nas lindas barzias onde nasci, a calada da noite, quando a lua passeava no céu argenteando os campos, e a brisa rugitava nos palmares. Refresca o vento O rulo das vagas precipita O barco salta sobre as ondas, desaparece no horizonte Abre-se a imensidade dos mares, e a borrasca enverga, como o condor, as foscas asas sobre o abismo. Deus te leve a salvo, brioso e altivo barco, por entre as vagas revoltas, e te pude alguma enseada amiga. Soprem para ti as brandas horas, e para ti jaspeie a bonança mares de leite. Enquanto vogas assim à descrição do vento, airoso barco, volva às brancas areias a saudade, que te acompanha, mas não se parte da terra onde revoa. Capítulo 2 Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação Tabajara. O pé gráceo e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acássia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho, o aljô-far d'água ainda arroreja, como a doce mangaba que coroa em manhã de chuva. Enquanto repousa, em pluma das penas do gara as flechas de seu arco, e conserta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. A graciosa Ara, sua companheira e amiga, brinca junto dela. As vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome, outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem os seus perfumes, os alvos fios do crautá, as agulhas da jussara com que tece a renda, e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como o olhar, o gesto de iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão nesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais de alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e ao iraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira, estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou. Quebras comigo a flecha da paz. Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje tem os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e a cabana de Araquém, pai de Iracema. Capítulo 3 O estrangeiro seguiu a virgem através da floresta. Quando o sol descambava sobre a crista dos montes, e a rola desatava do fundo da mata os primeiros arrulhos, eles descobriram no vale a grande taba, e mais longe, pendurada no rochedo, a sombra dos altos juazeiros, a cabana do pajé. O ancião fumava à porta, sentado na esteira de Carnaúba, meditando os sagrados ritos de Tupã. O tênue sopro da brisa carmeava, como frocos de algodão, os compridos e raros cabelos brancos. De imóvel que estava, sumia a vida nos olhos cávãos e nas rugas profundas. O pajé lo obrigou os dois vultos que avançavam, cuidou ver a sombra de uma árvore solitária que vinha alongando-se pelo vale fora. Quando os viajantes entraram na densa penumbra do bosque, então seu olhar como o do tigre, afeito às trevas, conheceu Iracema e viu que a seguia um jovem guerreiro, de estranha raça e lá nas terras. As tribos tabajaras, de além Ibiapaba, falavam de uma nova raça de guerreiros, alvos como flores de borrasca, e vindos de remota plaga às margens do Mearim. O ancião pensou que fosse um guerreiro semelhante, aquele que pisava os campos nativos. Tranquilo, esperou. A virgem aponta para o estrangeiro e diz. Ele veio, pai. Veio bem. É Tupã que traz o hóspede à cabana de Araquém. Assim dizendo, o pajé passou o cachimbo ao estrangeiro, e entraram ambos na cabana. O mancebo sentou-se na rede principal, suspensa no centro da habitação. Iracema acendeu o fogo da hospitalidade, e trouxe o que havia de provisões para satisfazer a fome e a sede. Trouxe o resto da caça, a farinha de água, os frutos silvestres, os favos de mel e o vinho de caju e ananais. Depois a virgem entrou com a igaçaba, que enxera na fonte próxima de água fresca para lavar o rosto e as mãos do estrangeiro. Quando o guerreiro terminou a refeição, o velho pajé apagou o cachimbo e falou. Vieste? Vim, respondeu o desconhecido. Bem, vieste. O estrangeiro é senhor na cabana de Araquém. Os tabajaras têm mil guerreiros para defendê-lo, e mulheres sem conta para serví-lo. Dás, e todos te obedecerão. Pajé, eu te agradeço o agasalho que me deste. Logo que o sol nascer, deixarei tua cabana e teus campos aonde vim perdido. Mas não devo deixá-lo sem dizer-te quem é o guerreiro, que fizeste amigo. Foi a Tupã que o pajé serviu, ele te trouxe, ele te levará. Araquém nada fez pelo hóspede, não pergunta de onde vem, e quando vai. Se queres dormir, diz são sobre ti os sonhos alegras, se queres falar, teu hóspede escuta. O estrangeiro disse. Sou dos guerreiros brancos, que levantaram a taba nas margens do jaguaribe, perto do mar, onde habitam os pitigoras, inimigos de tua nação. Meu nome é Martim, que na tua língua diz como filho de guerreiro, meu sangue, o do grande povo que primeiro viu as terras de tua pátria. Já meus destroçados companheiros voltaram por mar às margens do Paraíba, de onde vieram, e o chefe, desamparado dos seus, atravessa agora os vastos sertões do Apodi. Só eu de tantos fiquei, porque estava entre os pitigoras de Acarão, na cabana do bravo Poti, irmão de Jacauna, que plantou comigo a árvore da amizade. Há três sóis partimos para a caça, e perdido dos meus, vim aos campos dos Tabajaras. Foi algum mau espírito da floresta que cegou o guerreiro branco no escuro da mata, respondeu o ancião. Acauampiou, além, na extrema do vale. Caia a noite. Capítulo 4 O pajé vibrou o maracá, e saiu da cabana, porém o estrangeiro não ficou só. Iracema voltará com as mulheres chamadas para servir o hóspede de Araquém, e os guerreiros vindos para obedecer-lhe. Guerreiro branco, disse a virgem, o prazer embalitua rede durante a noite, e o sol traga a luz a teus olhos, alegria a tua alma. E assim dizendo, Iracema tinha o lábio trêmulo, e úmida a pálpebra. Tu me deixas? Perguntou Martim. As mais belas mulheres da grande taba contigo ficam. Para elas a filha de Araquém não devia ter conduzido o hóspede à cabana do pajé. Estrangeiro, Iracema não pode ser tua serva. É ela que guarda o segredo da jurema e o mistério do sonho. Sua mão fabrica para o pajé a bebida de Tupã. O guerreiro cristão atravessou a cabana e sumiu-se na treva. A grande taba erguia-se no fundo do vale, iluminada pelos fachos da alegria. Ruge ao maracá, ao quebro lento do canto selvagem, batia a dança em trono à rude cadência. O pajé inspirado conduzia o sagrado tripúdio e dizia ao povo crente os segredos de Tupã. O maior chefe da nação Tabajara, Irapuã, dissera do alto da Serra Ibiapaba, para levar as tribos do sertão contra o inimigo Pitiguara. Os guerreiros do vale festejam a vinda do chefe, e o próximo combate. O mancebo cristão viu longe o clarão da festa, e passou além, e olhou o céu azul sem nuvens. A estrela morta, que então brilhava sobre a cúpula da floresta, guiou seu passo firme para as frescas margens do acarão. Quando ele transmontou o vale e ia penetrar na mata, o vulto de Iracema surgiu. A virgem seguirá o estrangeiro como a brisa sutil que resvala sem murmurejar por entre a ramagem. Por que, disse ela, o estrangeiro abandona a cabana hospedeira sem levar o presente da volta? Quem fez mal ao guerreiro branco na terra dos Tabajaras? O cristão sentiu quanto era justa a queixa, e achou-se ingrato. Ninguém fez mal ao teu hóspede, filha de Araquém. Era o desejo de ver seus amigos que o afastava dos campos dos Tabajaras. Não levava o presente da volta, mas leva em sua alma a lembrança de Iracema. Se a lembrança de Iracema estivesse em alma do estrangeiro, ela não o deixaria partir. O vento não leva a areia da várzea, quando a areia bebe a água da chuva. A virgem suspirou. Guerreiro branco, espera que Calbi volte da caça. O irmão de Iracema tem o ouvido sutil que pressente a boicininga entre os rumores da mata, e o olhar do oitibó que vê melhor na treva. Ele te guiará às margens do rio das garças. Quanto tempo se passará antes que o irmão de Iracema esteja de volta na cabana de Araquém? O sol, que vai nascer, tornará com o guerreiro Calbi aos campos do Ipu. Teu hóspede espera, filha de Araquém, mas se o sol tornando não trouxer o irmão de Iracema, ele levará o guerreiro branco à taba dos pitiguaras. Martim voltou à cabana do pajé. A erva rede que Iracema perfumara com a resina do benjuim guardava-lhe um sono calmo e doce. O cristão adormeceu ouvindo suspirar, entre os murmurios da floresta, o canto mavioso da virgem indiana. Capítulo 5 O galo da campina ergue a polpa escarlate fora do ninho. Seu límpido trinado anuncia a aproximação do dia. Ainda a sombra cobre a terra. Já o povo selvagem colhe as redes na grande taba e caminha para o banho. O velho pajé que velou toda a noite, falando às estrelas, conjurando os maus espíritos das trevas, entra furtivamente na cabana. Eis retroa o boré pela amplidão do vale. Travam das armas os rápidos guerreiros, e correm ao campo. Quando foram todos na vasta ocara circular, Irapuan, o chefe, soltou o grito de guerra. Tupandeu a grande nação Tabajara toda esta terra. Nós guardamos as ceras, donde manão os córregos, com os frescos hipos onde cresce a maniva e o algodão, e abandonamos ao bárbaro potiguara, comedor de camarão, as areias nuas do mar, com os secos tabuleiros sem água e sem florestas. Agora os pescadores da praia, sempre vencidos, deixam vir pelo mar a raça branca dos guerreiros de fogo, inimigos de Tupã. Já os imboabas estiveram no jaguaribe, logo estarão em nossos campos, e com eles os potiguaras. Faremos nós, senhores das aldeias, como a pomba, que se encolhe em seu ninho, quando a serpente enrosca pelos galhos. O irá do chefe Breno do Tacape e o arremessa no meio do campo. Derrubando a fronte, cobre o rubi do olhar. Irapuan falou, disse. O mais moço dos guerreiros avança. O gavião paira nos ares. Quando Anambu levanta, ele cai das nuvens e rasga as entranhas da vítima. O guerreiro Tabajara, filho da serra, é como o gavião. Troa e retroa a pocema da guerra. O jovem guerreiro erguera o Tacape, e por sua vez o brandiu. Girando no ar, rápida e ameaçadora, a arma do chefe passou de mão em mão. O velho Andira, irmão do pajé, a deixou tombar, e calcou no chão, com o pé ágil ainda e firme. Pasma o povo Tabajara da ação desusada. Voto de paz então provado e impetuoso guerreiro. É o velho herói, que cresceu na sanha, crescendo nos anos, é o feroz Andira quem derrubou o Tacape, núncio da próxima luta. Em certos ímudos todos escutam. Andira, o velho Andira, bebeu mais sangue na guerra do que já beberam Cauim nas festas de Tupã, todos quantos guerreiros alumia agora à luz de seus olhos. Ele viu mais combates em sua vida, do que luas lhe despiram à fronte. Quanto o crânio de Potiguara escalpelou sua mão implacável, antes que o tempo lhe arrancasse o primeiro cabelo. E o velho Andira nunca temeu que o inimigo pisasse a terra de seus pais, mas alegrava-se quando ele vinha, e sentia com o faro da guerra a juventude renascer no corpo decrépito, como a árvore seca renasce com o sopro do inverno. A nação Tabajara é prudente. Ela deve encostar o Tacape da luta para tanger o membi da festa. Celebra, Irapuã, a vinda dos imboabas e deixa que cheguem todos aos nossos campos. Então Andira te promete o banquete da vitória. Desabriu enfim Irapuã a funda cólera. Fica tu, escondido entre as igaçabas de vinho, fica, velho morcego, porque temos a luz do dia, e só bebes o sangue da vítima que dorme. Irapuã leva a guerra no punho de seu Tacape. O terror que ele inspira voa com o rouco som do boré. O potiguara já tremeu ouvindo-o a rugir na serra, mais forte que o ribombo do mar. Capítulo 6 Martim vai a passo e passo por entre os altos juazeiros que cercam a cabana do pajé. Era o tempo em que o doce aracati chega do mar, e derrama a deliciosa frescura pelo árido sertão. A planta respira, um doce arrepio e rissa a verde coma da floresta. O cristão contempla o ocaso do sol. A sombra, que desce dos montes e cobre o vale, penetra sua alma. Lembra-se do lugar onde nasceu, dos enos queridos que ali deixou. Sabe ele se tornará a vê-los algum dia. Em torno o carpe a natureza o dia que expira. Soluça a onda trépida e lacrimosa, geme a brisa na folhagem, o mesmo silêncio anêlo de aflito. Iracema parou em face do jovem guerreiro. É a presença de Iracema que perturba a serenidade no rosto do estrangeiro. Martim pousou Breno dos olhos na face da virgem. Não, filha de Araquém, tua presença alegra, como a luz da manhã. Iracema, foi a lembrança da pátria que trouxe a saudade ao coração pressago. Uma noiva te espera. O forasteiro desviou os olhos. Iracema dobrou a cabeça sobre a espádua, como a tenra palma da carnaúba, quando a chuva peneira na várzea. Ela não é mais doce do que Iracema, a virgem dos lábios de mel, nem mais formosa. Murmurou o estrangeiro. A flor da mata é formosa quando tem rama que abrigue, e tronco onde se enlace. Iracema não vive em alma de um guerreiro, nunca sentiu a frescura de seu sorriso. Emudeceram ambos, com os olhos no chão, escutando a palpitação dos seios que batiam opressos. A virgem falou enfim. A alegria voltará logo à alma do guerreiro branco, porque Iracema quer que ele veja antes da noite a noiva que o espera. Martim sorriu do ingênuo desejo da filha do pajé. Vem, disse a virgem. Atravessaram o bosque e desceram ao vale. Onde morria a falda da colina o arvoredo era basto, densa abóbada de folhagem verde-negra cobria o adito agreste, reservado aos mistérios do rito bárbaro. Era de Jurema o bosque sagrado. Em torno corriam os tracos rugosos da árvore de Tupã, dos galhos pendiam ou cartos pela rama escura. Os versos do sacrifício lastravam o chão às cinzas de extinto fogo, que servirá à festa da última lua. Antes de penetrar o recôndito sítio, a virgem que conduzia o guerreiro pela mão hesitou, inclinando o ouvido sutil aos suspiros da brisa. Todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão. Nada havia, porém, de suspeito no intenso respiro da floresta. Iracema fez ao estrangeiro um gesto de espera e silêncio, e depois desapareceu no mais sombrio do bosque. O sol ainda pairava suspenso no viso da serrania, e já noite profunda enchia aquela solidão. Quando a virgem tornou, trazia numa folha gotas de verde e estranho licor vazadas da igaçaba, que ela tirara do seio da terra. Apresentou ao guerreiro a taça agreste. Bebe. Martim sentiu perpassar nos olhos o sono da morte, porém logo a luz inundou-lhe os seios de alma, a força exuberou em seu coração. Reviveu os dias passados melhor do que os tinha vivido, frui a realidade de suas mais. Belas esperanças. Eilo que volta à terra natal, abraça sua velha mãe, revê mais lindo e terno o anjo puro dos amores infantis. Mas por que, mal de volta ao berço da pátria, o jovem guerreiro de novo abandona o teto paterno e demanda o sertão? Já atravessa as florestas, já chega aos campos do Ipú. Busca na selva a filha do pajé. Segue o rastro ligeiro da virgem Arisca, soltando a brisa com o crebro suspiro o doce nome. Iracema. Iracema. Já alcancei singile o braço pelo talhe esbelto. Cedendo a meiga pressão, a virgem reclinou-se ao peito do guerreiro, e ficou ali trêmula e palpitante como a tímida perdiz, quando o terno companheiro lhe arrufa com o bico a macia penugem. O lábio do guerreiro suspirou mais uma vez o doce nome, e soluçou, como se chamara outro lábio amante. Iracema sentiu que sua alma se escapava para embeber-se no ósculo ardente. E a fronte reclinara, e a flor do sorriso desabrochava já para deixar-se colher. Súbito a virgem tremeu, soltando-se rápida do braço que a singia, travou do arco. Capítulo 7 Iracema passou entre as árvores, silenciosa como uma sombra, seu olhar cintilante coava entre as folhas, qual frouxos raios de estrelas, ela escutava o silêncio profundo da noite e aspirava as horas sutis que aflavam. Parou. Uma sombra resvalava entre as ramas, e nas folhas crepitava um passo ligeiro, se não era o roer de algum inseto. Há pouco e pouco o tênue rumor foi crescendo e a sombra a voltou. Era um guerreiro. De um salto a virgem estava em face dele, trêmula de susto e mais de cólera. Iracema Exclamou o guerreiro recuando. A Nhanga turbou sem dúvida o sono de Irapuã, que o trouxe perdido ao bosque da Jurema, onde nenhum guerreiro penetra sem a vontade de Araquém. Não foi a Nhanga, mas a lembrança de Iracema, que turbou o sono do primeiro guerreiro Tabajara. Irapuã desceu de seu ninho de águia para seguir na várzea a garça do rio. Chegou, e Iracema fugiu de seus olhos. As vozes da taba contaram ao ouvido do chefe que um estrangeiro era vindo à cabana de Araquém. A virgem estremeceu. O guerreiro cravou nela o olhar abrasado. O coração aqui no peito de Irapuã ficou tigre. Pulou de raiva. Veio farejando a presa. O estrangeiro está no bosque, e Iracema o acompanhava. Quero beber-lhe o sangue todo, quando o sangue do guerreiro branco correr nas veias do chefe Tabajara, talvez o ame a filha de Araquém. A pupila negra da virgem cintilou na treva, e de seu lábio borbulhou, como gotas do leite cáustico da eufórbia, um sorriso de desprezo. Nunca Iracema daria seu seio, que o espírito de Tupã habita só, ao guerreiro mais vil dos guerreiros Tabajaras. Torque é um morcego porque foge da luz e bebe o sangue da vítima adormecida. Filha de Araquém, não assanha o jaguar. O nome de Irapuã voa mais longe que o Goaná do lago, quando sente a chuva além das ceras. Que o guerreiro branco venha, e o seio de Iracema se abra para o vencedor. O guerreiro branco é hóspede de Araquém. A paz o trouxe aos campos do Ipú, a paz o guarda. Quem ofender o estrangeiro, ofendiu o pajé. Rugiu de sanha o chefe Tabajara. A raiva de Irapuã só ouve agora o grito da vingança. O estrangeiro vai morrer. A filha de Araquém é mais forte que o chefe dos guerreiros, disse Irapuã travando da inúbia. Ela tem aqui a voz de Tupã, que chama seu povo. Mas ela não chamará. Respondeu o chefe escarnecendo. Não, porque Irapuã vai ser punido pela mão de Iracema. Seu primeiro passo, é o passo da morte. A virgem retraiu deu um salto o avanço que tomara, e vibrou o arco. O chefe cerrou ainda o punho do formidável Takape, mas pela vez primeira sentiu que pesava ao braço robusto. O golpe que devia ferir Irapuã, ainda não alçado, já lhe trespassava, a ele próprio, o coração. Conheceu quanto o varão forte, é pela sua mesma fortaleza, mais vencido das grandes paixões. A sombra de Iracema não esconderá sempre o estrangeiro à vingança de Irapuã. Viu é o guerreiro, que se deixa proteger por uma mulher. Dizendo estas palavras, o chefe desapareceu entre as árvores. A virgem sempre alerta, volveu para o cristão adormecido, e velou o resto da noite a seu lado. As emoções recentes, que agitaram sua alma, a abriram ainda mais a doce afeição, que iam filtrando nela os olhos do estrangeiro. Desejava abrigá-lo contra todo o perigo, recolhê-lo em si como em um asilo impenetrável. Acompanhando o pensamento, seus braços singiam a cabeça do guerreiro, e a apertavam ao seio. Mas quando passou a alegria de o ver salvo dos perigos da noite, entrou a mais viva a inquietação, com a lembrança dos novos perigos que iam surgir. O amor de Iracema é como o vento dos areais, mata a flor das árvores, suspirou a virgem. E afastou-se lentamente. Capítulo 8 A alvorada abriu o dia e os olhos do guerreiro branco. A luz da manhã dissipou os sonhos da noite, e arrancou de sua alma a lembrança do que sonhara. Ficou apenas um vago sentir, como fica na moita o perfume do cacto que o vento da serra desfolha na madrugada. Não sabia onde estava. A saída do bosque sagrado encontrou Iracema. A virgem reclinava num tronco áspero do arvoredo, tinha os olhos no chão, o sangue fugira das faces, o coração lhe tremia nos lábios, como gota de orvalho nas folhas do bambu. Não tinha sorrisos, nem cores, a virgem indiana, não tem borbulhas, nem rosas, a acássia que o sol crestou, não tem azul, nem estrelas, a noite que enlutam os ventos. As flores da mata já abriram aos raios do sol, as aves já cantaram, disse o guerreiro. Por que só Iracema curva a fronte e emudeci? A filha do pajé estremeceu. Assim estremece a verde palma, quando a haste frágil foi abalada, rorejando espatuas lágrimas da chuva, e os leques se seombrandamente. O guerreiro Calbi vai chegar à taba de seus irmãos. O estrangeiro poderá partir com o sol que vem nascendo. Iracema quer ver o estrangeiro fora dos campos dos tabajaras, então a alegria voltará a seu seio. A juruti quando a árvore seca abandona o ninho em que nasceu. Nunca mais a alegria voltará ao seio de Iracema, ela vai ficar, como o tronco nu, sem ramas, nem sambras. Martim amparou o corpo trêmulo da virgem, ela reclinou lânguida sobre o peito do guerreiro, como o têndrio pâmpano da baunilha que enlaça o rijo galho do angico. O mancebo murmurou. Teu hóspede fica, virgem dos olhos negros, ele fica para ver abrir em tuas faces a flor da alegria, e para acolher, como a abelha, o mel de teus lábios. Iracema soltou-se dos braços do mancebo, e olhou-o com tristeza. Guerreiro branco, Iracema é filha do pajé, e guarda o segredo da jurema. O guerreiro que possuísse a virgem de Tupã morreria. Iracema. Pois que tu morres. Esta palavra foi sopro de tormenta. A cabeça do mancebo vergou e pendeu sobre o peito, mas logo se ergueu. Os guerreiros de meu sangue trazem a morte consigo, filha dos tabajaras. Não a temem para si, não a poupam para o inimigo. Mas nunca fora do combate eles deixarão aberto o camucim da virgem na taba de seu hóspede. A verdade falou pela boca de Iracema. O estrangeiro deve abandonar os campos dos tabajaras. Deve, respondeu a virgem como um eco. Depois sua voz suspirou. O mel dos lábios de Iracema é como o favo que a abelha fabrica no tronco da guabiroba, tem na doçura o veneno. A virgem dos olhos azuis e dos cabelos do sol guarda para seu guerreiro na taba dos brancos o mel da açucena. Martim afastou-se rápido, e voltou, mas lentamente. A palavra treme-a em seu lábio. O estrangeiro partirá para que o sossego volte ao seio da virgem. Tu levas a luz dos olhos de Iracema, e a flor de sua alma. Reboa longe na selva um clamor estranho. Os olhos do mancebo alongam-se. É o grito de alegria do guerreiro Calbi, disse a virgem. O irmão de Iracema anuncia sua boa chegada aos campos dos tabajaras. Filha de Araquém, guia teu hóspede à cabana. É tempo de partir. Eles caminharam par a par, como dois jovens servos que ao pôr do sol atravessam a capoeira recolhendo ao abrisco de onde lhes traz a brisa um faro suspeito. Quando passavam entre os juazeiros, viram que atravessava além o guerreiro Calbi, vergando os ombros robustos ao peso da caça. Iracema caminhou para ele. O estrangeiro entrou só na cabana. Capítulo 9 O sono da manhã pousava nos olhos do pajé como névoas de bonança pairam ao romper do dia sobre as profundas cavernas da montanha. Martim parou indeciso, mas o rumor de seu passo penetrou no ouvido do ancião, e abalou o corpo decrépito. Araquém dorme, murmurou o guerreiro devolvendo o passo. O velho ficou imóvel. O pajé dorme porque já Tupã voltou o rosto para a terra e a luz correu os maus espíritos da treva. Mas o sono é leve nos olhos de Araquém, como o fumo do sapé no cocuruto da serra. Se o estrangeiro veio para o pajé, fale, seu ouvido escuta. O estrangeiro veio para te anunciar que parte. O hóspede é o senhor na cabana de Araquém, todos os caminhos estão abertos para ele. Tupã o leve à taba dos seus. Vieram Calbi e Iracema. Calbi voltou, disse o guerreiro Tabajara. Traz a Araquém o melhor de sua caça. O guerreiro Calbi é um grande caçador de montes e florestas. Os olhos de seu pai gostam de vê-lo. O velho abriu as pálpebras e serrou-as logo. Filha de Araquém, escolhe para teu hóspede o presente da volta e prepara o moquim da viagem. Se o estrangeiro precisa de guia, o guerreiro Calbi, senhor do caminho, o acompanhará. O sono voltou aos olhos do pajé. Enquanto Calbi pendurava no fumeiro as peças de caça, Iracema colheu a sua elva rede de algodão com franjas de penas, e acomodou-a dentro do uru de palha trançada. Martim esperava na porta da cabana. A virgem veio a ele. Guerreiro, que levas o sono de meus olhos, leva a minha rede também. Quando nela dormires, falem em tua alma os sonhos de Iracema. Tua rede, virgem dos Tabajaras, será minha companheira no deserto, venha embora o vento frio da noite, ela guardará para o estrangeiro o calor e o perfume do seio de Iracema. Calbi saiu para ir à sua cabana, que ainda não tinha visto depois da volta. Iracema foi preparar o moquim da viagem. Ficaram sóis na cabana o pajé, que ressonava, e o mancebo com sua tristeza. O sol, transmontando, já começava a declinar para o ocidente, quando o irmão de Iracema tornou da grande Taba. O dia vai ficar triste, disse Calbi. A sombra caminha para a noite. É tempo de partir. A virgem pousou a mão de leve no punho da rede de Araquém. Ele vai. Murmuraram os lábios trêmulos. O pajé levantou-se em pé no meio da cabana e acendeu o cachimbo. Ele e o mancebo trocaram a fumaça da despedida. Bem-vindo seja o hóspede, como foi bem-vindo à cabana de Araquém. O velho andou até a porta, para soltar ao vento uma espessa baforada de tabaco, quando o fumo se dissipou no ar, ele murmurou. Juru-pari se esconda para deixar passar o hóspede do pajé. Araquém voltou à rede e dormiu de novo. O mancebo tomou as suas armas mais pesadas que, chegando, suspenderá as varas da cabana, e se dispus a partir. Adiante seguiu Calbi, a alguma distância o estrangeiro, logo após, Iracema. Desceram a colina e entraram na mata sombria. O sabiado sertão, mavioso cantor da tarde, escondido nas moitas espessas da ubaia, soltava já os prelúdios da suave indeixa. A virgem suspirou. A tarde é a tristeza do sol. Os dias de Iracema vão ser longas tardes sem manhã, até que venha para ela a grande noite. O mancebo se voltara. Seu lábio emudeceu, mas os olhos falaram. Uma lágrima correu pela face guerreira, como as umidades que durante os arderes do estilo transudam da escarpa dos rochedos. Calbi, avançando sempre, sumirá-se entre a densa ramagem. O seio da filha de Araquém arfou, como o esto da vaga que se franja de espuma, e soluçou. Mas sua alma, negra de tristura, teve ainda um pálido reflexo para iluminar a seca flor das faces. Assim em noite escura vem um fogo fatuluzir as brancas areias do tabuleiro. Estrangeiro, toma o último sorriso de Iracema, e foge. A boca do guerreiro pousou na boca mimosa da virgem. Ficaram ambas assim unidas como dois frutos gêmeos do araçá, que saíram do seio da mesma flor. A voz de Calbi chamou o estrangeiro. Iracema abraçou para não cair o tronco de uma palmeira. Capítulo 10 Na cabana silenciosa, medita o velho pajé. Iracema está apoiada no tronco ruto, que serve de esteio. Os grandes olhos negros, fitos nos recortes da floresta e raços de pranto, parece estão naqueles olhares longos e trêmulos enfiando e desfiando os aljofares das lágrimas, que rorejam as faces. Ara, pousada no geral fronteiro, alonga para sua formosa senhora os verdes tristes olhos. Desde que o guerreiro branco pisou a terra dos tabajaras, Iracema a esqueceu. Os rosa e os lábios da virgem não se abriram mais para que ela colhesse entre eles a polpa da fruta ou a papa do milho verde, nem a doce mão a afagar a uma só vez, alisando a penugem dourada da cabeça. Se repetia o mavioso nome da senhora, o sorriso de Iracema já não se voltava para ela, nem o ouvido parecia escutar a voz da companheira e amiga, que dantes tão suave era ao seu coração. Triste dela. A gente tupia chamava Jandaia, porque sempre alegre e estrugia os campos com seu canto fremente. Mas agora, triste e muda, desdenhada de sua senhora, não parecia mais a linda Jandaia, e sim o feio urutal que somente sabe gemer. O sol remontou à umbria das ceras, seus raios douravam apenas o viso das eminências. A surdina merencória da tarde, que precida o silêncio da noite, começava de velar os crebros rumores do campo. Uma ave noturna, talvez iludida com a sombra mais espessa do bosque, desatou o estrídulo. O velho ergueu a fronte calva. Foi o canto da Inhuma que acordou o ouvido de Araquém. Disse ele admirado. A virgem estremecera, e já fora da cabana, voltou-se para responder à pergunta do pajé. É o grito de guerra do guerreiro Calbi? Quando o segundo pio da Inhuma ressoou, Iracema corria na mata, como a corça perseguida pelo caçador. Só respirou chegando a campina, que recortava o bosque, como um grande lago. Quem seus olhos primeiro viram, Martim, estava tranquilamente sentado em uma sapopema, olhando o que passava ali. Contra, cem guerreiros tabajaras, com Irapuan à frente, formavam arco. O bravo Calbi os afrontava a... Todos, com um olhar cheio de ira e as armas valentes empunhadas na mão robusta. O chefe exigirá a entrega do estrangeiro, e o guia responderá simplesmente. Matai Calbi antes. A filha do pajé passara como uma flecha, eila diante de Martim, opondo também seu corpo gentil aos golpes dos guerreiros. Irapuan soltou o bramido da onça atacada na furna. Filha do pajé, disse Calbi em voz baixa. Conduz o estrangeiro à cabana, só hará quem pode salvá-lo. Irassema voltou-se para o guerreiro branco. Vem. Ele ficou imóvel. Se tu não vens, disse a virgem, Irassema morrerá contigo. Martim ergueu-se, mas longe de seguir a virgem, caminhou direito a Irapuan. A sua espada flamejou no ar. Os guerreiros de meu sangue, chefe, jamais recusaram combate. Se aquele que tu vês não foi o primeiro a provocá-lo, é porque seus pais lhe ensinaram a não derramar sangue na terra hospedeira. O chefe Tabajara rugiu de alegria, sua mão poçante brandiu o tacape. Mas os dois campeões mal tiveram tempo de medir-se com os olhos, quando fendiam o primeiro golpe, já Calbi e Irassema estavam entre eles. A filha de Araquem, Debalde, rogava ao cristão, Debalde o singia em seus braços buscando arrancá-lo ao combate. De seu lado, Calbi em vão provocava Irapuan para atrair a si a raiva do chefe. A um gesto de Irapuan, os guerreiros afastaram os dois irmãos, o combate prosseguiu. De repente o rouco som da inúbia reboou pela mata, os filhos da serra estremeceram reconhecendo o estrídolo do Búzio guerreiro dos Pitigoras, senhores das praias ensombradas de coqueiros. O eco vinha da grande Taba, que o inimigo talvez assaltava já. Os guerreiros precipitaram, levando por diante o chefe. Com o estrangeiro só ficou a filha de Araquem. Capítulo 11 Os guerreiros Tabajaras, acorridos a Taba, esperavam o inimigo diante da Kaisara. Não vindo, eles saíram a buscá-lo. Bateram as matas em torno e percorreram os campos, nem vestígios encontraram da passagem dos Pitigoras, mas o conhecido frêmito do Búzio das praias tinha ressoado ao ouvido dos guerreiros da montanha, não havia duvidar. Suspeitou Irapuan que fosse um ardil da filha de Araquem para salvar o estrangeiro, e caminhou direito à cabana do pajé. Como trota o guará pela orla da mata, quando vai seguindo o rastro da presa escápula, assim estugava ao passo o sanhudo guerreiro. Araquem viu entrar em sua cabana o grande chefe da nação Tabajara, e não se moveu. Sentado na rede, com as pernas cruzadas, escutava Irassema. A virgem referia aos sucessos da tarde, avistando a figura sinistra de Irapuan, saltou sobre o arco e uniu-se ao flanco do jovem guerreiro branco. Martim a afastou docemente de si, e promoveu o passo. A proteção, de que o cercava a ele guerreiro a virgem Tabajara, o desgostava. Araquem, a vingança dos Tabajaras espera o guerreiro branco, e Irapuan veio buscá-lo. O hóspede é amigo de Tupã, quem ofender o estrangeiro ouvirá rugir o trovão. O estrangeiro foi quem ofendeu a Tupã, roubando a sua virgem, que guarda os sonhos da Jurema. Tua boca mente como o ronco da jiboia. Exclamou Irassema. Martim disse. Irapuan é vil e indigno de ser chefe de guerreiros valentes. O pajé falou grave e lento. Se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu corpo, ela morrerá, mas o hóspede de Tupã é sagrado, ninguém lhe tocará, todos o servirão. Irapuan brameu, o grito rouco trouou nas arcas do peito, como o frêmito da sucuri na profundeza do rio. A raiva de Irapuan não pode mais ouvir-te, velho pajé. Cai a ela sobre ti, se ousas subtrair o estrangeiro à vingança dos tabajaras. O velho Andira, irmão do pajé, entrou na cabana, trazia no punho o terrível Takape, e nos olhos uma raiva ainda mais terrível. O morcego vem te chupar o sangue, se é que tem sangue e não mel nas veias, tu que ameaças em sua cabana o velho pajé. Araquém afastou o irmão. Paz e silêncio, Andira. O pajé desenvolverá alta e magra estatura, como a caninana assanhada, que se enrista sobre a cauda, para afrontar a vítima em face. As rugas afundarão, e, repuxando as peles engelhadas, esbugalharão os dentes alvos e afilados. Ousam um passo mais, e as aia-areis de Tupã te esmagarão sob o peso desta mão seca e mirrada. Neste momento, Tupã não é contigo. Replicou o chefe. O pajé riu, e o seu riso sinistro rebou pelo espaço como o regogo da ariranha. Ouve seu trovão, e treme em teu seio, guerreiro, como a terra em sua profundeza. Araquém proferindo essa palavra terrível avançou até o meio da cabana, ali ergueu a grande pedra e calcou o pé com força no chão, súbito, abriu-se a terra. Do antro profundo saiu um medonho gemido, que parecia arrancado das entranhas do rochedo. Irapuã não tremeu, nem enfiou de susto, mas sentiu turvar-se a luz nos olhos, e a voz nos lábios. O senhor do trovão é por ti, o senhor da guerra, será por Irapuã. O torvo guerreiro deixou a cabana, em pouco seu grande vulto mergulhou nas sambras do crepúsculo. O pajé e seu irmão travaram a prática na porta da cabana. Martim, ainda surpreso do que vira, não tirava os olhos da funda cava, que a planta do velho pajé abrirá no chão da cabana. Um surdo rumor, como o eco das ondas quebrando nas praias, ruidava ali. O guerreiro cristão cismava, ele não podia crer que o deus dos tabajaras desse ao seu sacerdote tamanho poder. Araquém, percebendo o que passava em alma do estrangeiro, acendeu o cachimbo e travou do maracá. É tempo de aplacar as aéreas de Tupã, e calar a voz do trovão. Disse e partiu da cabana. Iracema chegou-se então do mancebo, levava os lábios em riso, os olhos em júbilo. O coração de Iracema está como o abatiene água do rio. Ninguém fará mal ao guerreiro branco na cabana de Araquém. Arredatido inimigo, virgem dos tabajaras, respondeu o estrangeiro com aspereza de voz. Voltando brusco para o lado oposto, furtou o semblante aos olhos ternos e queixosos da virgem. Que fez Iracema, para que o guerreiro branco desvie seus olhos dela, como se fora o verme da terra. As falas da virgem ressoaram docemente no coração de Martim. Assim ressoam os murmurios da aragem nas frondes da palmeira. O mancebo sentiu raiva de si, e pena dela. Não ouvis tu, virgem formosa? Exclamou ele apontando para o antro fremente. É a voz de Tupã. Teu Deus falou pela boca do pajé, se a virgem de Tupã abandonar ao estrangeiro a flor de seu corpo, ele morrerá. Iracema pendeu a fronte abatida. Não é voz de Tupã que ouve teu coração, guerreiro de lá das terras, é o canto da virgem branca, que te chama. O rumor estranho que saía das profundezas da terra apagou-se de repente, fez-se na cabana tão grande silêncio que ouvia-se pulsar o sangue na artéria do guerreiro, e tremer o suspiro no lábio da virgem. Capítulo 12 O dia enegreceu, era noite já. O pajé tornará a cabana, sopesando de novo a grossa laje, fechou com ela a boca do antro. Calbi chegará também da grande taba, onde com seus irmãos guerreiros se recolherá depois que baterão a floresta, em busca do inimigo Pitiguara. No meio da cabana, entre as redes armadas em quadro, estendeu Iracema a esteira da carnaúba, e sobre ela serviu os restos da caça, e a provisão de vinhos da última lua. Só o guerreiro Tabajara achou sabor na ceia, porque o fel do coração que a tristeza exprime não amargava seu lábio. O pajé bebia no cachimbo o fumo sagrado de Tupã que lhe enchia as arcas do peito, o estrangeiro respirava aras golfadas para refrescar-lhe o sangue efervescente, a virgem destilava sua alma como o mel de um favo, nos crebros. Soluços que lhe estalavam entre os lábios trêmulos. Já partiu Calbi para a grande taba, o pajé traga as baforadas do fumo, que prepara o mistério do sagrado rito. Levanta-se no ressono da noite um grito vibrante, que remonta ao céu. Martim ergue a fronte e inclina o ouvido. Outro clamor semelhante ressoa. O guerreiro murmura, que o ouça a virgem e só ela. Escutou, Iracema, cantar a gaivota. Iracema escutou o grito de uma ave que ela não conhece. É a ti a ti, a garça do mar, e tu és a virgem da serra, que nunca desceu às elvas praias onde arrebentam as vagas. As praias são dos pitigoras, senhores das palmeiras. Os guerreiros da grande nação que habitava às bordas do mar se chamavam a si mesmos pitigoras, senhores dos vales, mas os tabajaras, seus inimigos, por escárnio os apelidavam potigoras, comadores de camarão. Iracema não quis ofender o guerreiro branco, por isso, falando dos pitigoras, não lhes recusou o nome guerreiro que eles haviam tomado para si. O estrangeiro reteve por um instante a palavra no seu lábio prudente, enquanto refleteu. O canto da gaivota é o grito de guerra do valente Poti, amigo de teu hóspede. A virgem estremeceu por seus irmãos. A fama do bravo Poti, irmão de Jacauna, subiu das ribeiras do mar às alturas da serra, rara é a cabana onde já não rugiu contra ele o grito de vingança, porque em quase todas o golpe de seu válido Takap deitou um guerreiro tabajara em seu camusim. Iracema cuidou que Poti vinha à frente de seus guerreiros para livrar o amigo. Era ele sem dúvida que fizera retroar o búzio das praias, no momento do combate. Foi com um tom misturado de doçura e tristeza que replicou. O estrangeiro está salvo, os irmãos de Iracema vão morrer, porque ela não falará. Saia essa tristeza de tua alma. O estrangeiro partindo-se de teus campos, virgem tabajara, não deixará neles rastro de sangue, como o tigre esfaimado. Iracema tomou a mão do guerreiro branco e beijou-a. Teu sorriso, continua ele, apagou a lembrança do mal que eles me querem. Martim ergueu-se e marchou para a porta. Aonde vai o guerreiro branco? Adiante de Poti. O hóspede de Araquém não pode sair desta cabana, porque os guerreiros de Irapuã matarão. Um guerreiro só deve proteção a Deus e as suas armas. Não carece que o defendam os velhos e as mulheres. Não vale um guerreiro só contra mil guerreiros. Valente e forte é o Tamanduá, que morde os gatos selvagens por serem muitos e o acabam. Tuas armas só chegam até onde mede a sombra de teu corpo, as armas deles voam alto e direito como o Anagê. Todo o guerreiro tem seu dia. Não queres tu que morra Iracema, e queres que ela te deixe morrer. Martim ficou perplexo. Iracema irá ao encontro do chefe Pitiguara e trará a seu hóspede as falas do guerreiro amigo. O pajé saiu em fim de sua contemplação. O maracarro Giulina distra, tinirão os guizos com o passo hirto e lento. Chamou ele a filha de parte. Se os guerreiros de Irapuã vierem contra a cabana, levanta a pedra e esconde o estrangeiro no seio da terra. O hóspede não deve ficar só, espera que volte Iracema. Ainda não cantou a nenhuma. Tornou a sentar-se na rede o velho. A virgem partiu, cerrando a porta da cabana. Capítulo 13 Avança a filha de Araquém nas trevas, para e escuta. O grito da gaivota terceira vez ressoa ao seu ouvido, ela vai direito ao lugar de onde partiu, chega à borda de um tanque, seu olhar investiga a escuridão, e nada vê do que busca. A voz maviosa, débil como o sussurro de colibri, ressoa no silêncio. Guerreiro Poti, teu irmão branco te chama pela boca de Iracema. Só o eco respondeu-lhe. A filha de teus inimigos vem a ti porque o estrangeiro te ama, e ela ama o estrangeiro. A lisa face do lago fendeu-se, e um vulto se mostra, que nada para a margem, e surge fora. Foi Martim quem te mandou, pois tu sabes o nome de Poti, seu irmão na guerra. Fala, chefe Pitigora, o guerreiro branco espera. Torna a ele e diz que Poti é chegado para o salvar. Ele sabe, e mandou-me a ti para ouvir. As falas de Poti sairão de sua boca para o ouvido de seu irmão branco. Espera então que Araquem parta e a cabana fique deserta, eu te guiarei à presença do estrangeiro. Nunca, filha dos Tabajaras, um guerreiro Pitiguara passou a soleira da cabana inimiga, se não foi como vencedor. Conduz aqui o guerreiro do mar. A vingança de Irapuan fareja em roda da cabana de Araquem. Trouxe o irmão do estrangeiro bastantes guerreiros Pitigoras para o defender e salvar. Poti reflete-o. Conta, virgem das Ceras, o que sucedeu em teus campos depois que a eles chegou o guerreiro do mar. Iracema referiu como a cólera de Irapuan se havia assanhado contra o estrangeiro, até que a voz de Tupã, chamado pelo pajé, tinha apaziguado seu furor. A raiva de Irapuan é como a Andira, foge da luz e voa nas trevas. A mão de Poti cerrou súbito os lábios da virgem, sua fala parecia um sopro. Suspende a voz e o respiro, virgem das florestas, o ouvido inimigo escuta na sombra. As folhas creptavam de manso, como se por elas passasse a fragueira Nambu. Um rumor, partido da orla da mata, vinha descorrendo pelo vale. O valente Poti, resvalando pela relva, como o ligeiro camarão, de que ele tomara o nome e a viveza, desapareceu no lago profundo. A água não soltou um murmúrio, e cerrou sobre ele sua límpida onda. Iracema voltou à cabana, em meio do caminho perceberam seus olhos as sambras de muitos guerreiros que rojavam pelo chão como a entanha. Araquém, vendo-a entrar, partiu. A virgem Tabajara contou a Martinho que ouvira de Poti, o guerreiro cristão ergueu-se de um ímpeto para correr em defesa de seu irmão Pitiguara. Singiu-lhe o colo Iracema com os lindos braços. O chefe não carece de ti, ele é filho das águas, as águas o protegem. Mais tarde o estrangeiro ouvirá em seus ouvidos as falas amigas. Iracema, é tempo que teu hóspede deixe a cabana do pajé e os campos dos Tabajaras. Ele não tem medo dos guerreiros de Irapuã, tem medo dos olhos da virgem de Tupã. Eles fugirão de ti. Fuja deles o estrangeiro, como o oitibó da estrela da manhã. Martim promoveu o passo. Vai, guerreiro ingrato, vai matar teu irmão primeiro, depois a ti. Iracema te seguirá até aos campos alegras aonde vão as sambras dos que morrem. Matar meu irmão, dais as tu, virgem cruel. Teu rastro guiará o inimigo aonde ele se oculta. O cristão estacou em meio da cabana, e ali permaneceu mudo e quedo. Iracema, receosa de Fitalo, tinha os olhos na sombra do guerreiro, que a chama projetava na vetusta parede da cabana. O cão Felpudo, deitado no borralho, deu sinal de que se aproximava a gente amiga. A porta entretecida dos Talos da Carnaúba foi aberta por fora. Calbi entrou. O Cauim perturbou o espírito dos guerreiros, eles vêm contra o estrangeiro. A virgem ergueu-se de um ímpeto. Levanta a pedra que fecha a garganta de Tupã, para que ela esconda o estrangeiro. O guerreiro Tabajara, sopesando a laje enorme, emborcou-a no chão. Filho de Araquém, deita na porta da cabana, e mais nunca te levantes da terra, se um guerreiro passar por cima de teu corpo. Calbi obedeceu, a virgem encerrou a porta. Decorreu breve trato. Ressoa perto o estrúpido dos guerreiros, travam-se as vozes iradas de Irapuan e Calbi. Eles vêm, mas Tupã salvará seu hóspede. Nesse instante, como se o deus do trovão ouvisse as palavras de sua virgem, o antro, mudo em princípio, retro ou surdamente. Ouve. É a voz de Tupã. Iracema será a mão do guerreiro, e o leva à borda do antro. Sumem-se ambos nas entranhas da terra. Capítulo 14 Os guerreiros tabajaras, excitados com as copiosas libações do espumante Cauim, se inflamam à voz de Irapuan que tantas vezes os guiou ao combate, quantas à vitória. Aplaca o vinho à sede do corpo, mas acende outra sede maior na alma feroz. Fugem vingança contra o estrangeiro audaz que, afrontando suas armas, ofende o deus de seus pais, e o chefe da guerra, o primeiro varão tabajara. Lá tripudiam de furor, e arremetem pelas sambras, a luz vermelha do Ubiratã, que brilha ao longe, os guia à cabana de Araquém. De espaço em espaço erguem-se do chão os que primeiro vieram para vigiar o inimigo. O pajé está na floresta, murmuram eles, e o estrangeiro, pergunta a Irapuan, na cabana com Irassema. O grande chefe lança terrível salto, já é chegado à porta da cabana, e com ele seus valentes guerreiros. O vulto de Calbi enche o vão da porta, suas armas guardam diante dele o espaço de um bote do Maracajá. Vis-guerreiros são aqueles que atacam em bando como os caítitos. O jaguar, senhor da floresta, e o anagê, senhor das nuvens, combatem só o inimigo. Morda o pó à boca torpe que levanta a voz contra o mais valente guerreiro dos guerreiros tabajaras. Proferidas estas palavras, ergue o braço de Irapuan o rígido Takape, mas estaca no ar, as entranhas da terra outra vez rugem, como rugirão, quando Araquém acordou a voz tremenda de Tupã. Levantam os guerreiros medonho alarido, e cercando seu chefe, o arrebatam ao funesto lugar e à cólera de Tupã, contra eles concitado. Calbi estende-se de novo na soleira da porta, seus olhos adormecem, mas seu ouvido vela no sono. A voz de Tupã emudeceu. Iracema e o cristão, perdidos nas entranhas da terra, descem à gruta profunda. Súbito, uma voz que vinha reboando pela crasta, encheu seus ouvidos. O guerreiro do mar escuta a fala de seu irmão. É Poti, o amigo de teu hóspede, disse o cristão para a virgem. Iracema estremeceu. Ele fala pela boca de Tupã. Martim respondeu enfim ao Pitiguara. As falas de Poti entram em alma de seu irmão. Nenhum outro ouvido escuta. Os da virgem que duas vezes em um sol defendeu a vida de teu irmão. A mulher é fraca, o Tabajara traidor, e o irmão de Jacão na prudente. Iracema suspirou e pousou a cabeça no peito do mancebo. Senhor de Iracema, cera seus ouvidos, para que ela não ouça. Martim repele o docemente a gentil fronte. Fale o chefe Pitiguara, sol escutam ouvidos amigos e fiéis. Tu ordenas, Poti fala. Antes que o sol se levante na serra, o guerreiro do mar deve partir para as margens do ninho das garças. A estrela morta o guiará às elvas praias. Nenhum Tabajara o seguirá, porque a inúbia dos Pitiguaras fugirá da banda da serra. Quantos guerreiros Pitiguaras acompanham seu chefe valente? Nenhum, Poti veio só com suas armas. Quando os espíritos maus das florestas separaram o guerreiro do mar de seu irmão, Poti veio em seguimento do rastro. Seu coração não deixou que voltasse para chamar os guerreiros de sua taba, mas expediu seu cão fiel ao grande Jacão na... O chefe Pitiguara está só, não deve rugir a inúbia que chamará contra si todos os guerreiros tabajaras. É preciso para salvar o irmão branco, Poti zumbará de Irapuã, como zumbou quando combatiam sem contra ti. A filha do pajé que ouvira calada, debruçou-se ao ouvido do cristão. Irapuã quer te salvar e a teu irmão, ela tem seu pensamento. O chefe Pitiguara é valente e audaz, Irapuã é manhoso e traiçoeiro como Acauã. Antes que cheques a floresta, cairás, e teu irmão da outra banda cairá contigo. Que fará a virgem Tabajara para salvar o estrangeiro e seu irmão? Perguntou Martim. Mais um sol e outro, e a lua das flores vai nascer. É o tempo da festa, em que os guerreiros tabajaras passam a noite no bosque sagrado, e recebem do pajé os sonhos alegras. Quando estiverem todos adormecidos, o guerreiro branco deixará os campos do Ipú, e os olhos de Iracema, mas não sua alma. Martim estreitou a virgem ao seio, mas logo a repeleu. O toque de seu corpo, doce como a açucena da mata, e quente como o ninho do beija-flor, espinhou seu coração, porque ele recordou as palavras terríveis do pajé. A voz do cristão transmitiu a Poti o pensamento de Iracema, o chefe Pitiguara, prudente como o Tamanduá, pensou e respondeu. A sabedoria falou pela boca da virgem Tabajara. Poti espera o nascimento da lua. Capítulo 15 Nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu, as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta de sua mãe ausente. Martim se embala docemente, e como a elva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro o pensamento. Lá o espera a virgem loura dos questos afetos, a que lhe sorri a virgem morena dos ardontes amores. Iracema recosta-se langue ao punho da rede, seus olhos negros e fulgidos, ternos olhos de sabiá, buscam o estrangeiro, e lhe entram em alma. O cristão sorri, a virgem pálpita, como o saí, fascinado pela serpente, vai declinando o lascivo tale, que se prostra sobre o peito do guerreiro. Já o estrangeiro aprime ao seio, e o lábio ávido busca o lábio que o espera, para celebrar nesse adito de alma, o imeneu do amor. No recanto escuro o velho pajé, imerso em sua contemplação e alheio às coisas deste mundo, soltou um gemido doloroso. Pressentirá o coração o que não viram os olhos? Ou foi algum funesto presságio para a raça de seus filhos, que assim ecoou em alma de Araquém? Ninguém o soube. O cristão repele o do seio à virgem indiana. Ele não deixará o rastro da desgraça na cabana hospedeira. Cera os olhos para não ver, e enche sua alma com o nome e a veneração do seu Deus. Cristo Cristo A serenidade volta ao seio do guerreiro branco, mas todas as vezes que seu olhar pousa sobre a virgem Tabajara, ele sente correr-lhe pelas veias uma centelha de ardente chama. Assim, quando a criança imprudente livala-lhe o brasido de intenso fogo, saltam as fáulhas inflamadas que lhe queimam o corpo. Fecha os olhos o cristão, mas na sombra de seu pensamento surge a imagem da virgem, talvez mais bela. Embalde chama ele o sono às pálpebras fatigadas, elas se abrem, malgrado seu. Desce-lhe do céu ao atribulado pensamento uma inspiração. Virgem formosa do sertão, esta é a última noite que teu hóspede dorme na cabana de Araquém, onde nunca viera, para teu bem e seu. Fez que seu sono seja alegre e feliz. Manda, Iracema te obedece. Que pode ela para tua alegria? O cristão falou submisso, para que não o ouvisse o velho pajé. A virgem de Tupã guarda os sonhos da jurema que são doces e saborosos. Um triste sorriso pungiu os lábios de Iracema. O estrangeiro vai viver para sempre a cintura da virgem branca, nunca mais seus olhos verão a filha de Araquém, e ele quer que o sono já feche suas pálpebras, e o sonho o leve à terra de seus irmãos. O sono é o descanso do guerreiro, disse Martim, e o sonho a alegria de alma. O estrangeiro não quer levar consigo a tristeza da terra hospedeira, nem deixá-la no coração de Iracema. Quando Iracema foi de volta, já o pajé não estava na cabana, tirou a virgem do seio o vaso que ali trazia oculto sob a carioba de algodão entretecida de penas. Martim lhe o arrebatou das mãos, e libou as poucas gotas do verde e amargo licor. Não tardou que a rede recebesse seu corpo desfalecido. Agora podia viver com Iracema, e colher em seus lábios o beijo, que ali viçava entre sorrisos, como o fruto na corola da flor. Podia amá-la, e sugar desse amor o mel e o perfume, sem deixar veneno no seio da virgem. O gozo era vida, pois o sentia mais vivo e intenso, o mal era sonho e ilusão, que da virgem ele não possuía mais que a imagem. Iracema se afastara opressa e suspirosa. Abriram-se os braços do guerreiro e seus lábios, o nome da virgem ressoou docemente. A juruti, que divaga pela floresta, ouve o terno arrulho do companheiro, bate as asas, e voa para aconchegar-se ao tepe do ninho. Assim a virgem do sertão, aninhou-se nos braços do guerreiro. Quando veio a manhã, ainda achou Iracema ali debruçada, qual borboleta que dormiu no seio do formoso cacto. Em seu lindo semblante acendia o pejo vivos rubores, e como entre os arrebós da manhã cintila o primeiro raio do sol, em suas faces incendidas rutilava o primeiro sorriso da esposa, a aurora de fruído amor. Martim vendo a virgem unida ao seu coração, cuidou que o sonho continuava, cerrou os olhos para torná-los a abrir. A pocima dos guerreiros, troando pelo vale, o arrancou ao doce engano, sentiu que já não sonhava, mas vivia. Sua mão cruel abafou nos lábios da virgem o beijo que Alice espanejava. Os beijos de Iracema são doces no sonho, o guerreiro branco encheu deles sua alma. Na vida, os lábios da virgem de Tupã, amargão e doem como o espinho da jurema. A filha de Araquém escondeu no coração a sua alegria. Ficou tímida e inquieta, como a ave que pressente a borrasca no horizonte. Afastou-se rápida, e partiu. As águas do rio depuraram o corpo casto da recente esposa. A jandaia não tornou a cabana. Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras. Capítulo 16 O alvo disco da lua surgiu no horizonte. A luz brilhante do sol empalidecia a virgem do céu, como o amor do guerreiro desmaiar a face da esposa. Jaci! Mãe nossa! Exclamaram os guerreiros Tabajaras. E brandindo os arcos lançaram ao céu com a chuva das flechas o canto da lua nova. Veio no céu a mãe dos guerreiros, já volta o rosto para ver seus filhos. Ela traz as águas, que enchem os rios e a polpa do caju. Já veio a esposa do sol, já sorri as virgens da terra, filhas suas. A doce luz acende o amor no coração dos guerreiros e fecunda o seio da jovem mãe. Cai a tarde. Folgam as mulheres e os meninos na vasta ocara, os mancebos, que ainda não ganharam nome de guerra por algum feito brilhante, descolhem no vale. Os guerreiros seguem Irapuã ao bosque sagrado, onde os espera o pajé e sua filha para o mistério da jurema. Irassema já acendeu os fogos da alegria. Araquém está imóvel e estático no seio de uma nuvem de fumo. Cada guerreiro que chega depõe a seus pés uma oferenda a Tupã. Traz um a suculenta caça, outro a farinha d'água, aquele o saboroso Piracém da Traíra. O velho pajé, para quem são estas dádivas, as recebe com desdém. Quando foram todos sentados em torno do grande fogo, o ministro de Tupã ordena o silêncio com um gesto, e três vezes clamando o nome terrível, enche-se do Deus, que o habita. Tupã. 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 Três vezes o eco ao longe repercutiu. Vem Irassema com a igaçaba cheia do verde licor. Araquém decreta os sonhos a cada guerreiro, e distribui o vinho da jurema, que transporta ao céu o valente Tabajara. Este, grande caçador, sonha que os veados e as pacas correm adiante de suas flechas para se traspassarem nelas. Fatigado por fim de ferir, cava na terra o bucã, e essa tamanha quantidade de caça que mil guerreiros em um ano não acabaram. Outro, fogoso em amores, sonha que as mais belas virgens dos Tabajaras deixam a cabana de seus pais e os seguem cativas de seu querer. Nunca a rede de chefe algum embalou mais voluptuosas caricias, que ele as frui naquele êxtase. O herói sonha tremendas lutas e horríveis combates, de que sai vencedor, cheio de glória e fama. O velho renasce na prole numerosa, e como o seco tronco, dom de rebenta nova e robusta sebe, cobre-se ainda de flores. Todos sentem a felicidade tão viva e contínua, que no espaço da noite cuidam viver muitas luas. As bucas murmuram, o gesto fala, e o pajé, que tudo escuta e vê, colhe o segredo das almas desnudas. Iracema, depois que ofereceu aos guerreiros o licor de Tupã, saiu do bosque. Não permitia o rito que ela assistisse ao sono dos guerreiros e ouve-se falar os sonhos. Foi dali direito à cabana onde a esperava Martim. Toma tuas armas, guerreiro branco. É tempo de partir. Leva-me aonde está por ti, meu irmão. A virgem caminhou para o vale, o cristão a seguiu. Chegaram à falda do rochedo, que ia morrer à beira do tanque, em um maciço de verdura. Chama teu irmão. Martim soltou o grito da gaivota. A pedra que fechava a entrada da gruta caiu, e o vulto do guerreiro Poti apareceu na sombra. Os dois irmãos encostaram a fronte na fronte e o peito no peito, para exprimir que não tinham ambos mais que uma cabeça e um coração. Poti está contente porque vê seu irmão, que o mau espírito da floresta arrebatou de seus olhos. Feliz é o guerreiro que tem ao flanco um amigo como o bravo Poti, todos os guerreiros o invejarão. Iracema suspirou, pensando que a afeição do Pitiguara bastava à felicidade do estrangeiro. Os guerreiros Tabajaras dormem. A filha de Araquém vai guiar os estrangeiros. A virgem seguiu adiante, os dois guerreiros após. Quando tinham andado o espaço que transpõe a garça de um voo, o chefe Pitiguara tornou-se inquieto e murmurou ao ouvido do cristão. Manda a filha do pajé que volte à cabana de seu pai. Ela demora a marcha dos guerreiros. Martim entristeceu, mas a voz da prudência e da amizade penetrou em seu coração. Avançou para Iracema, e tirou do seio uma voz doce para acalentar a saudade da virgem. Mais afunda a raiz da planta na terra, mais custa arrancá-la. Cada passo de Iracema no caminho da partida, é uma raiz que lança no coração de seu hóspede. Iracema quer te acompanhar até onde acabam os campos dos Tabajaras, para voltar com o sossego em seu peito. Martim não respondeu. Continuaram a caminhar, e com eles caminhava a noite, as estrelas desmaiaram, e a frescura da alvorada alegrou a floresta. As roupas da manhã, ervas como o algodão, apareceram no céu. Poti olhou a mata e parou. Martim compreendeu e disse a Iracema. Teu hóspede já não pisa os campos dos Tabajaras. É o instante de separar-te dele. Capítulo 17 Iracema pousou a mão no peito do guerreiro branco. A filha dos Tabajaras já deixou os campos de seus pais, agora pode falar. Que guardas tu em teu seio, virgem formosa do sertão? Ela pôs os olhos cheios no cristão. Iracema não pode mais separar-se do estrangeiro. Assim é preciso, filha de Araquém. Torna a cabana de teu velho pai, que te espera. Araquém já não tem filha. Martim tornou com um gesto ruto e severo. Um guerreiro da minha raça jamais deixou a cabana do hóspede viúva de sua alegria. Araquém abraçará sua filha, para não amaldiçoar o estrangeiro ingrato. A virgem pendeu a fronte, velando-se com as longas tranças negras que se espargiam pelo colo, cruzando ao grêmio os lindos braços, recolheu em seu pudor. Assim o rosa e o cacto, que já desabrochou em formosa flor, será em botão o seio perfumado. Tua escrava te acompanhará, guerreiro branco, porque teu sangue dorme em seu seio. Martim estremeceu. Os maus espíritos da noite turbaram o espírito de Iracema. O guerreiro branco sonhava, quando Tupã abandonou sua virgem, porque ela traiu o segredo da Jurema. O cristão escondeu as faces a-los. Deus, clamou seu lábio trêmulo. Permaneceram ambos mudos e cueídos. Afinal, disse Poti, os guerreiros tabajaras despertam. O coração da virgem, como o do estrangeiro, ficou surdo à voz da prudência. O sol levantou-se no horizonte, e seu olhar majestoso desceu dos montes à floresta. Poti de pé como um tronco decepado esperou que seu irmão quisesse partir. Foi Iracema quem primeiro falou. Vem, enquanto não pisares as praias dos Pitigoras, tua vida corre perigo. Martim seguiu silencioso a virgem, que fugia entre as árvores como a selvagem mucotia. A tristeza lhe roia o coração, mas a onda de perfumes que deixava na brisa a passagem da formosa tabajara assolava o amor no seio do guerreiro. Seu passo era tardo, o peito lhe ofegava. Poti cismava. Em sua cabeça de mancebo morava o espírito de um abaité. O chefe Pitiguara pensava que o amor é como o caoim, o qual bebido com moderação fortalece o guerreiro, e tomado em excesso abate a coragem do herói. Ele sabia quanto veloz era o pé do tabajara, e esperava o momento de morrer defendendo o amigo. Quando as sambras da tarde entristeciam o dia, o cristão parou no meio da mata. Poti acendeu o fogo da hospitalidade. A virgem desdobrou a élava rede de algodão franjada de penas de tucano, e suspendeu-a aos ramos da árvore. Esposo de Iracema, tua rede te espera. A filha de Araquém foi sentar-se longe, na raiz de uma árvore, como a serva solitária, que o ingrato companheiro afugentou do aprisco. O guerreiro Pitiguara desapareceu na espessura da folhagem. Martim ficou mudo e triste, semelhante ao tronco de árvore a que o vento arrancou o lindo cipó que o entrelaçava. A brisa, perpassando, levou um murmúrio. Iracema Era o balido do companheiro, a serva arrufando-se ganhou o doce aprisco. A floresta destilava suave fragrância e exalava harmoniosos arpejos, os suspiros do coração se difundiram nos murmures do deserto. Foi a festa do amor, e o canto do imeneu. Já a luz da manhã coul na selva densa. A voz grave e sonora de Poti repercutiu no sussurro da mata. O povo Tabajara caminha na floresta. Iracema arrancou-se dos braços que a singiam e mais do lábio que a tinha cativa, saltando da rede como a rápida Zabelê, travou das armas do esposo e levou-o através da mata. De espaço a espaço, o prudente Poti escutava as entranhas da terra, sua cabeça movia-se pesada de um a outro lado, como a nuvem que se balança no cocuruto do rochedo, aos vários lufos da próxima borrasca. O que escuta o ouvido do guerreiro Poti? Escuta o passo veloz do povo Tabajara. Ele vem como o tapir, rompendo a floresta. O guerreiro Pitiguara é a ema que voa sobre a terra, nós o seguiremos, como suas asas, disse Iracema. O chefe sacudiu de novo a fronte. Enquanto o guerreiro do mar dormia, o inimigo correu. Os que primeiro partiram já avançam além como as pontas do arco. A vergonha mordiu o coração de Martim. Fuja o chefe Poti e salve Iracema. Só deve morrer o guerreiro mau, que não escutou a voz de seu irmão e o pedido de sua esposa. Martim arrepiou o passo. A alma do guerreiro branco não escutou sua boca. Poti e seu irmão só têm uma vida. O lábio de Iracema não falou, sorriu. Capítulo 18 Treme a selva com o estúpido da carreira do povo Tabajara. O grande Irapuã, primeiro, assoma entre as árvores. Seu olhar rubido viu o guerreiro branco entre nuvens de sangue, o grito rouco do tigre rompe de seu peito cavernoso. O chefe Tabajara e seu povo vão se precipitar sobre os fugitivos, como a vaga encapelada que arrebenta no Mocoribi. Eis late o cão selvagem. Poti solta o grito da alegria. O cão de potiguia os guerreiros de sua taba em socorro teu. O rouco búzio dos pitiguaras estrugir pela floresta. O grande Jacauna, senhor das praias do mar, chegava do rio das garças com seus melhores guerreiros. Os pitiguaras recebem o primeiro ímpeto do inimigo nas pontas eriçadas de suas flechas, que eles despedem do arco aos molhos, como o quando os espinhos do seu corpo. Logo após soa a pocema, estreita-se o espaço, e a luta se trava face a face. Jacauna atacou Irapuã. Prossegue o horrível combate que bastará dez bravos, e não esgotou ainda a força dos grandes chefes. Quando os dois Takapis se encontram, a batalha toda estremece como um só guerreiro até as entranhas. O irmão de Irassema veio direito ao estrangeiro, que arrancará a filha de Araquém a cabana hospedeira, o faro da vingança o guia, a vista da irmã assanha a raiva em seu peito. O guerreiro Calbi assalta com furor o inimigo. Irassema, unida ao flanco de seu guerreiro e esposo, viu de longe Calbi e falou assim. Senhor de Irassema, ouve o rogo de tua escrava, não derrama o sangue do filho de Araquém. Se o guerreiro Calbi tem de morrer, morra ele por esta mão, não pela tua. Martim pôs no rosto da virgem olhos de horror. Irassema matará seu irmão. Irassema antes quer que o sangue de Calbi tinge a sua mão que atua, porque os olhos de Irassema veem a ti, e a ela não. Travam a luta os guerreiros. Calbi combate com furor, o cristão defende-se apenas, mas a seta embebida no arco da esposa guarda a vida do guerreiro contra os buts do inimigo. Poti já prostrou o velho Andira e quantos guerreiros topou na luta seu vale do Takape. Martim lhe abandona o filho de Araquém, e corre sobre Irapuã. Já Cauna é um grande chefe, seu colar de guerra dá três voltas ao peito. O Tabajara pertence ao guerreiro branco. A vingança é a honra do guerreiro, e Jacauna ama o amigo de Poti. O grande chefe Pitiguara levou além o formidável Takape. O combate reniu-se entre Irapuã e Martim. A espada do cristão, batendo na clava do selvagem, fez-se em pedaços. O chefe Tabajara avançou contra o peito inerme do adversário. Iracema se uvou como a boicininga, e se arremessou ante a fúria do guerreiro Tabajara. A arma rígida tremeu na destrapossante e o braço caiu desfalecido. Soava a pocema da vitória. Os guerreiros Pitiguaras conduzidos por Jacauna e Potiva riam à floresta. Os Tabajaras, fugindo, arrebataram seu chefe ao ódio da filha de Araquém que o podia abater, como a jandaia abate o prócero coqueiro ruendo-lhe o cerne. Os olhos de Iracema, estendidos pela floresta, viram o chão juncado de cadáveres de seus irmãos, e longe o bando dos guerreiros Tabajaras que fugia em nuvem negra de pó. Aquele sangue que enrubecia a terra era o mesmo sangue brioso que lhe ardia nas faces de vergonha. O pranto orvalhou seu lindo semblante. Martim afastou-se para não envergonhar a tristeza de Iracema. Deixou que sua dor nua se banhasse nas lágrimas. Capítulo XIX Potivoltou de perseguir o inimigo. Seus olhos se encheram de alegria, vendo salvo o guerreiro branco. O cão fiel o seguia de perto, lambendo ainda nos pelos do focinho amarujem do sangue Tabajara, de que se fartara, o senhor o acariciava satisfeito de sua coragem e dedicação. Fora ele quem salvará Martim, ali trazendo com tanta diligência os guerreiros de Jacauna. Os maus espíritos da floresta podem separar outra vez o guerreiro branco de seu irmão Pitiguara. O cão te seguirá daqui em diante, para que mesmo de longe poti acudá a teu chamado. Mas o cão é teu companheiro e amigo fiel. Mais amigo e companheiro será de poti, servindo a seu irmão que a ele. Tu o chamarás Japi, e ele será o pé ligeiro com que de longe corramos um para o outro. Jacauna deu o sinal da partida. Os guerreiros Pitiguaras caminharam para as margens alegras do rio onde bebem as garças, ali se erguia a grande taba dos senhores das barzes. O sol deitou-se e de novo se levantou no céu. Os guerreiros chegaram aonde a serra quebrava para o sertão, já tinham passado aquela parte da montanha que, por ser díspida de arvoredo e tosqueada como a capivara, a gente de Tupã chamava Ibiapina. Poti levou o cristão aonde crescia um frondoso jatobá, que afrontava as árvores do mais alto píncaro da serrania, e quando batido pela rajada, parecia varrer o céu com a imensa copa. Neste lugar nasceu teu irmão, disse o Pitiguara. Martim estreitou o peito ao tronco enorme. Jatobá, que viste nascer meu irmão Poti, o estrangeiro te abraça. O raio te decepe, árvore do guerreiro Poti, quando seu irmão o abandonar. Depois o chefe assim falou. Ainda já Caúna não era um guerreiro, já Tupã, o maior chefe, conduzia os Pitiguaras à vitória. Logo que as grandes águas correram, ele caminhou para a serra. Aqui chegando, mandou levantar a taba, para estar perto do inimigo e vencê-lo mais vezes. A mesma lua que o viu chegar, alumiou a rede onde saí, sua esposa, lhe deu mais um guerreiro de seu sangue. O luar passava por entre as folhas do jatobá, e o sorriso pelos lábios do varão poçante, que tomara seu nome e robustez. Iracema aproximou-se. Arrola, que marisca na areia, se afasta-se o companheiro, a deja inquieta de ramo em ramo e arrulha para que lhe responda o ausente amigo. Assim a filha das florestas errará pela encosta, modulando o singelo canto mavioso. Martinha recebeu com a alma no semblante, e levando a esposa do lado do coração e o amigo do lado da força, voltou ao rancho dos Pitiguaras. A lua cresceu. Três sóis havia que Martim e Iracema estavam nas terras dos Pitiguaras, senhores das margens do Camusim e Acaraú. Os estrangeiros tinham sua rede na vasta cabana do grande Jacaúna. O valente chefe guardou para si a alegria de hospedar o guerreiro branco. Poti abandonou sua taba para acompanhar seu irmão de guerra na cabana de seu irmão de sangue, e gozar dos instantes que sobejavam do amor de Iracema para a amizade, no coração do guerreiro do mar. A sombra já se retirou da face da terra, e Martim viu que ela não se retirará ainda da face da esposa, desde o dia do combate. A tristeza mora na alma de Iracema. A alegria para a esposa só vem de ti, quando teus olhos a deixam, as lágrimas enchem os seus. Por que chora a filha dos Tabajaras? Esta é a tábua dos Pitiguaras, inimigos de meu povo. A vista de Iracema já conheceu o crânio de seus irmãos espetado na Caiçara, o ouvido já escutou o canto de morte dos cativos Tabajaras, a mão já tocou as armas tintas do sangue de seus pais. A esposa pousou as duas mãos nos ombros do guerreiro, e reclinou ao peito dele. Iracema tudo sofre por seu guerreiro e senhor. A ata é doce e saborosa, quando a machucam, azeda. Tua esposa não quer que seu amor azede teu coração, mas que te encha das doçuras do mel. Volte o sossego ao seio da filha dos Tabajaras, ela vai deixar a tábua dos inimigos de seu povo. O cristão caminhou para a cabana de Jacauna. O grande chefe alegrou-se vendo chegar seu hóspede, mas a alegria fugiu logo de sua fronte guerreira. Martim dissera. O guerreiro branco parte de tua cabana, grande chefe. Alguma coisa te faltou na taba de Jacauna. Nada faltou a teu hóspede. Ele era feliz aqui, mas a voz do coração o chama a outros sítios. Então parte, e leva o que é preciso para a viagem. Tupã te fortaleça, e traga outra vez a cabana de Jacauna, para que ele festeje tua boa vinda. Poti chegou, sabendo que o guerreiro do mar ia partir, falou. Teu irmão te acompanha. Os guerreiros de Poti precisam de seu chefe. Se tu não queres que eles vão com Poti, Jacauna os conduzirá à vitória. A cabana de Poti ficará deserta e triste. Deserto e triste será o coração de teu irmão longe de ti. O guerreiro do mar deixou as margens do rio das garças, e caminhou para as terras onde o sol se deita. A esposa e o amigo seguem sua marcha. Passam além da fértil montanha, onde a abundância dos frutos criava grande quantidade de mosca, de que lhe veio o nome de Meruoca. Atravessam os córregos que levam suas águas ao rio das garças, e avistam longe no horizonte uma alta serrania. Respira o dia, nuvem negra voa das bandas do mar, são os urubus que pastam nas praias a carniça que o oceano arroja, e com a noite tornam ao ninho. Os viajantes dormem em Uruburetama. Quando o sol voltou, chegaram às margens do rio, que nasce da quebrada da serra e desce à planície, enroscando-se como uma cobra. Suas voltas contínuas enganam a cada passo o peregrino, que vai seguindo o tortuoso curso, por isso foi chamado Mundau. Perlongando as frescas margens, viu Martim no seguinte sol os verdes mares e as ervas praias onde as ondas murmurosas às vezes solução e outras raivão de fúria, rebentando em frocos de espuma. Os olhos do guerreiro branco se dilataram pela vasta imensidade, seu peito suspirou. Esse mar beijava também as brancas areias do Potengi, seu berço natal, onde ele vira a luz americana. Arrojou-se nas ondas e pensou banhar seu corpo nas águas da pátria, como banhar a sua alma nas saudades dela. Iracema sentiu chorar-lhe o coração, mas não tardou que o sorriso de seu guerreiro o acalentasse. Entretanto Potengi, do alto do coqueiro, flechava o saboroso camorupim que brincava na pequena baía do Mundau, e preparava o moquem para a refeição. Já descia o sol das alturas do céu. Chegam os viajantes à foz do rio onde se criam em grande abundância as saborosas traíras, suas praias são povoadas pela tribo dos pescadores, da grande nação dos Pitiguaras. Eles receberam os estrangeiros com a hospitalidade generosa, que era uma lei de sua religião, e Potengi com o respeito que merecia tão grande guerreiro, irmão de Jacalna, maior chefe da forte gente Pitiguara. Para repousar os viajantes, e acompanhá-los na despedida, o chefe da tribo recebeu Martim, Iracema e Potina jangada, e abrindo a vela à brisa, levou-os até muito longe da costa. Todos os pescadores em suas jangadas seguiam o chefe e atruavam os ares com o canto de saudade, e os murmuros do uraça, que imita os soluços do vento. Além da tribo dos pescadores estava mais entrada para as ceras a tribo dos caçadores. Eles ocupavam as margens do soipé, cobertas de matas, onde os veados, as gordas pacas e os macios jacuzabundavam. Assim os habitadores dessas margens lhes deram o nome de país da caça. O chefe dos caçadores, Jaguaraço, tinha sua cabana à beira do lago que forma o rio perto do mar. Aí acharam os viajantes o mesmo agasalho que haviam recebido dos pescadores. Depois que partiram do soipé, os viajantes atravessaram o rio Pacote, em cujas margens cresciam as frondosas bananeiras balançando os verdes penachos, mais longe o iguape, onde a água faz cintura em torno dos comoros de areia. A lenha somou no horizonte um alto morro de areia que tinha a alvura da espuma do mar. O cabo sobranceiro aos coqueiros parece a cabeça calva do condor, esperando ali a borrasca, que vem dos confins do oceano. — Poti conhece o grande morro das areias? — Perguntou o cristão. — Poti conhece toda a terra que tem os pitigoras, desde as margens do grande rio, que forma um braço do mar, até a margem do rio onde habita o jaguar. — Ele já esteve no alto do Mocoribi, e de lá viu correr no mar as grandes ígaras dos guerreiros brancos, teus inimigos, que estão no Mearim. — Por que chamas tu Mocoribi ao grande morro das areias? — O pescador da praia, que vai na jangada, lá onde voa a Eiti-ai, fica triste, longe da terra e de sua cabana, onde dormem os filhos de seu sangue. — Quando ele volta e que seus olhos primeiro avistam o morro das areias, a alegria volta ao seio do homem. — Então ele diz que o morro das areias dá alegria. — O pescador diz bem, porque teu irmão ficou contente como ele, vendo o monte das areias. — Martim subiu com Poti ao cimo do Mocoribi. — Iracema, seguindo com os olhos o esposo, divagava como a jassanã em torno do lindo seio, que ali fez a terra para receber o mar. — De passagem ela coria os doces cajus, que aplacam a sede aos guerreiros, e apanhava as mimoças conchas para ornar seu colo. — Os viajantes estiveram em Mocoribi três sóis. — Depois Martim levou seus passos além. — A esposa e o amigo o seguiram até a embocadura de um rio cujas margens eram alagadas e cobertas de mangue. — O mar entrando por ele formava uma bacia de água cristalina, que parecia cavada na pedra como um camucin. — O guerreiro cristão ao percorrer essa paragem, começou de cismar. — Até ali ele caminhava sem destino, movendo seus passos ao acaso, não tinha outra intenção mais que afastar-se das tabas dos pitiguaras para arrancar a tristeza do coração de Iracema. — O cristão sabia por experiência que a viagem acalenta a saudade, porque a alma para enquanto o corpo se move. — Agora sentado na praia, pensava. — Pote veio. — O guerreiro branco pensa, o seio do irmão está aberto para receber seu pensamento. — Teu irmão pensa que este lugar é melhor do que as margens do Jaguaribe para a taba dos guerreiros de sua raça. — Nestas águas as grandes ígaras que vêm de lá muitas terras se esconderiam do vento e do mar, daqui elas iriam ao Mearim destruir os brancos tapuias, aliados dos tabajaras, inimigos de tua nação. O chefe Pitiguara meditou e respondeu. — Vai buscar teus guerreiros. — Pote plantar a sua taba junto da Mairi de seu irmão. Aproximava-se Iracema. O cristão mandou com um gesto o silêncio ao chefe Pitiguara. A voz do esposo se cala, e seus olhos se baixam, quando chega Iracema. — Queres tu que ela se afaste? — Quer teu esposo que chegues mais perto, para que sua voz e seus olhos penetrem mais dentro de tua alma. A formosa selvagem desfez-se em risos, como se desfaz a flor do fruto que desponta, e foi debruçar-se na espádua do guerreiro. — Iracema te escuta. — Estes campos são alegras, e mais serão quando Iracema neles habitar. — O que diz teu coração? — O coração da esposa está sempre alegre junto de seu senhor e guerreiro. — O cristão, seguindo pela margem do rio, escolheu um lugar para levantar a cabana. — Poti cortou esteios dos tracos da carnaúba, a filha de Araquém ligava os leques da palmeira para vestir o teto e as paredes, Martim cavou a terra com a espada e fabricou a porta das fasquias da taquara. — Quando veio a noite, os dois esposos armaram a rede em sua nova cabana, e o amigo no copiar que olhava para o nascente. — O que diz teu coração? — willar..